Nós voltaremos, meus irmãos, a essa raça de oração Para ouvir do Criador os vós conselhos de amor E para nós vamos separar E na palavra meditar Sem vida Deus nos conservar A que esperamos reconhecer Se não pudermos mais voltar Nós nós iremos encontrar Da santa glória e final Deus além celestial A que esperamos reconhecer A que esperamos reconhecer